Integral g elevado a 2x mais 1 dx Isso aqui tem na tabela? Professor, eu olho pra esse e não tem nada a ver com aquilo Eu olho pra esse e não tem nada a ver com aquilo Eu olho pra esse e não tem nada a ver com aquilo Esse aqui se parece um pouco, professor Esse aqui se parece? Não Esse aqui se parece? Não Esse camarada parece um pouquinho Um pouquinho Então eu olho pra esse camarada E vejo que ele não tem na tabela Certo? Mas tem uma pessoa muito próxima com ela Muito parecida Idêntico Esse cara parece pra caramba com esse A diferença é que Onde deveria ter x Tem muito mais que x Isso aqui tem muito mais que x Onde deveria ter x Tem muito mais que x Se eu tivesse uma forma Uma forma De Transformar todo esse treco Num treco parecido com esse Eu conseguiria resolver essa integral E é isso que a gente vai fazer A gente vai substituir todo esse treco Pra um treco parecido com esse aqui Ok? Só que eu não posso chamar de x Se não vai causar confusão Eu vou chamar de u Esse 2x mais 1 Vai ser u Professor Por que vai ser u? Porque se eu arrumasse um jeito De transformar isso em integral de e Elevado a x Eu resolveria Mas Mas Eu não posso usar x Eu tenho que usar outra letra Então eu vou chamar de e Elevado a u Vou tentar chegar nisso Certo? Bom Se o meu objetivo É chegar nisso Quem vai ser o meu u? 2x mais 1 Se eu preciso transformar isso aqui Numa coisa parecida aqui Com essa Eu vou transformar isso Em u Certo? Então u é esse treco Beleza? Beleza Só que assim Quando eu faço essa troca Pra eu transformar no que eu preciso Se eu tô usando agora a letra u Vai ter que ser tudo u Não pode ser um pedacinho u Tem que ser tudo Aqui não é x E aqui é x É, professor Não pode ter mais x Tem que ser u e du Ou é tudo x Ou é tudo u Beleza? Então agora Eu vou ter que transformar tudo em u Isso aqui ó Já virou o meu u Agora eu preciso fazer Aparecer esse treco aqui Desaparecer esse treco Como que eu faço Pra desaparecer esse treco? Derivando o u Eu vou derivar o u Com relação A essa variável Que é x Qual a derivada de 2x? 2 Certo? Quem que eu tenho que trocar aqui ó É esse dx Certo? Então eu preciso saber Quanto que vale o meu dx Pra eu saber quanto que vale o meu dx Eu vou passar ele para cá Vai ficar du É igual a 2 vezes dx Depois eu venho esse 2 E passo para cá Du sobre 2 É igual a dx Então dx É igual a du sobre 2 Onde era dx aqui Vai virar du sobre 2 Vou recapitular Recapitular Eu tinha e elevado a 2x mais 1 2x que inclusive está pequeno pra caramba 2x mais 1 Certo? Isso não tem na minha tabela Eu olho para a minha tabela E vejo qual mais próximo que eu tenho É e elevado a x Só que onde deveria ter x Tem muito mais que x Então eu vou arrumar um jeito de transformar E se muito mais que x Em uma letrinha única Uma coisa simples Como se fosse o x Mas eu não posso usar o próprio nome A letra x Não vai causar confusão Eu posso escolher qualquer letra U K J Por padrão Que costume a gente usa o U Então eu vou chamar 2x mais 1 De U Peguei esse cara Derivo Por que que eu derivo? Porque aqui tem um dx Certo? Eu preciso arrumar um jeito De substituir esse dx também Porque ou é tudo x Ou é tudo U Então eu tenho que substituir o dx Quando eu derivo Derivo U Com relação a x Apareceu o dx Passei dx pra lá multiplicando Veio 2 dividindo dx é du sobre 2 Agora só tem U Só tem U Beleza professor Só tem U Isso aqui Eu consigo integrar? Consigo Desse estágio Você tem que conseguir Você já assistiu as aulas de integrais E tudo mais Você já tem que conseguir Isso aqui O 2 eu não faço nada Qual é a integral de E elevado a U? Se é a integral de E elevado a x dx elevado a x Integral de E elevado a U O du vai ser E elevado a U Só que a sua questão não foi dada com U A sua questão foi dada com x Você tem que devolver na letra x Certo? Ou seja Ou seja Eu tenho que devolver no que significa esse U aqui Quanto vale U? Vale 2x mais 1 Então a resposta vai ser E elevado a 2x mais 1 Sobre 2 mais C Essa é a resposta desse exemplo E elevado a 3x mais 1